Abertura vamos ao segundo vamos ao número 1 Abertura Che the Basta A jogada número 2, jogando para o campeonato de futebol, representando a Korea, Kim K-Hong. O que é o Internacional de Tres? Marlene Ferguson, o que é 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 o que é. O que é isso aí? Abre a mão para a mão. . Faique! Faique, Faique, Faique! Faique! Faique, Faique! Faique, 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 Faique! Faique, Faique, Faique! Faique! Factor X on target two disappeared! Fini! Double duty! Nice! Alright! Obrigado. 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 Ten. Esse é o time. Ten. Come on. Come on! Come on! O que é isso? 10, 10, 10, 10. Aplausos . 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